É o 9-9 no bicho, porra! DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein? Bota pra eu descer, que é o mano Dembele É fascinada no poder, ela se amarra no perigo O sonho da Patricinha é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando houver peça no porte Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe É na 30 com o Brizola, a bandida se envolve É na 30 com o Didi, a nova via se envolve Vai em cima da pica ela desce, desce em cima da pica ela sobe Vai em cima da pica ela desce, desce em cima da pica ela sobe É fascinada no poder, ela se amarra no perigo O sonho da Patricinha é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando houver peça no porte Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe É na 30 com o Brizola, a bandida se envolve É na 30 com o Didi, a nova via se envolve Vai em cima da pica ela desce, desce em cima da pica ela sobe Vai em cima da pica ela desce, desce em cima da pica ela sobe DJ Freitas, que magrinho gostosinho hein É o 9 e 9 no beat porra Bota pra eu descer, que é o mano Dembele Beleza Bota pra eu descer, que é o amor O que é isso?